Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal e olha só esse vídeo que legal, cara. Olha só, primeiro eu quero falar pra vocês que a gente tem aqui dentro de uma comunidade nossa, a gente tem um curso robô automático. Ele é feito pra você que quer aumentar as suas vendas e vender tudo no automático, automatizando suas vendas, utilizando uma plataforma chamada Typebot, que é o queridinho do pessoal do marketing digital hoje em dia. Então olha só, se você tem interesse e quer aprender, eu vou estar deixando o link ali embaixo na descrição com um fluxo pra você passar por ele, testar como que é essa automação aí, tá? E eu vou mostrar nesse vídeo aqui pra você, olha só, uma forma de você colocar um checkout. O checkout de qualquer área de membro ou de qualquer produto que você venda no Typebot pra quando a pessoa entrar no teu fluxo e for conversando e tudo mais, chegar num determinado momento e o seu bot, o seu fluxo aí, o seu robô, ele enviar aí o link de checkout pro teu cliente, simplesmente abrir lá e fazer a escolha dele, como ele quer pagar cartão, pix, boleto, como ele quer gerar. Então é muito legal isso, é muito bacana e fica de uma forma bem profissional, bem bacana, tá? Então olha só, vou lá na tela já mostrar pra você como que faz e também vou deixar, vou mostrar na prática, um fluxo nosso que a gente faz e também lá na descrição pra você testar. Claro que depois se você quiser adquirir o treinamento curso do robô automático e quiser aproveitar, vai aprender isso, que é a criar, né? Aí os robôs automáticos, esse fluxo que você vai testar, que tá na descrição do vídeo, e também você vai, além de aprender, criar, você vai receber 50 modelos já pronto, que serve pra dentista, médico, estéticas, mercados, lojas, ou seja, serve pra tudo, cara, porque você pode moldar eles também pra todo o nicho que você desejar, tá? Bom, vamos lá pra tela já mostrar pra você como faz esse procedimento e depois você faz aí um testezinho, tá? Vamos lá! Muito bem, muito bem, olha só, já estou aqui nos meus fluxos, nos meus robôs criados aqui por mim, aqui no TypeBot, essa plataforma aqui, tá? Que se você quiser aprender tudo, muito mais sobre integrações, sobre muita coisa bem legal, como deixar ele automatizar suas vendas aí, seus atendimentos e deixar tudo com o robô, é por aqui. Ó, vou clicar aqui nesse fluxo aqui, que eu já tenho ele pronto e utilizo ele aí pra os vídeos e pra vender também o robô automático. Aqui tem então o fluxo pra que você entenda um pouquinho, é só arrastar e soltar, só arrasta e solta aqui, ó. Ele é bem assim, bem intuitivo, bem simples pra se fazer, tá? Tem outros vídeos que eu vou deixar pra vocês aí no card, pra vocês entenderem e saber como usar, tá? Então aqui é tudo como ele funciona e tal, né? Bem legal, olha só, bem bacana. Esse aqui ficou até um pouco curto, falando sobre o robô, e olha só, aqui, quando a pessoa escolhe, né, pra fazer a compra, aqui embaixo, olha aí, vamos lá, vamos lá, já vou chegar nele aqui, enquanto isso você vai observando, aqui nós temos a integração, uma automação, né, que faz com que o fluxo que começou aqui no Typebot, ele termine lá no WhatsApp, a pessoa vai receber uma mensagem lá no WhatsApp depois, tá? E sobre isso, sobre integrar a ferramenta Typebot com o WhatsApp, tem aula também dentro da área de membros, vocês também aprendem, tá? Então aqui eu cliquei, eu criei aqui, eu coloquei, por exemplo, aqui, nesse caso, o link aqui, ó, simplesmente o link de checkout aqui da, 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 do, da Kimfai, tá? Mas se eu quiser colocar agora aqui, pra que abra também o, ali, o checkout bem profissional, fique bem bacana, olha o que que vamos fazer, a gente vai vir aqui e vai pegar esse aqui, ó, o incorporar, tá? Vamos pegar o incorporar aqui, ó, e vamos colocar aqui, ó, junto aqui, tá? A gente clica aqui pra editar, como ele já diz aqui, ó, clique para editar. Cara, você pode ver que é bem simples, ó, ó, colar o link ou o código aqui, ó, pode ver que, cara, é muito simples, então eu vou pegar o código do meu produto agora, o checkout, o código, o link, no caso, o link do checkout do produto que eu tô vendendo, nesse caso, pro bolo automático, e eu vou colocar aqui, tá? Muito bem, peguei o link, eu vou colocar aqui, ó, colei o link aqui da Kimfai, que é do produto lá, aqui o tamanho, pessoal, é muito relativo, cada um vai ter que fazer o seu teste, por quê? Porque depende do order bump, às vezes tem produto que você colocou no teu checkout um order bump, ou você deixou sem, vai depender do tamanho, então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, 1800, pra testar, tá? Vou colocar 1800 aqui, beleza, pronto. Olha aí, ó, agora, o que que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou ligar esse com esse aqui pra automação funcionar, tá? Então, olha aqui, ó, vamos ver aqui, verificar aqui, o link tá aqui, tal, tal, beleza. Agora, vamos testar esse fluxo aqui, tá? O que que eu vim fazer? Clica em publicar, tá? Vou clicar aqui em publicar, eu vou vir aqui agora, aqui, ó, compartilhar, vou pegar esse link aqui, ó, que é do nosso fluxo, vou abrir uma nova aba aqui, vou colocar aqui pra nós testarmos ele aqui, ó, tá? Pra você ver também como ele fica, olha aqui, ó, o Smart Call tá digitando, ó, parabéns, vi que você tem interesse em automatizar suas vendas, sim. Vou te falar, isso facilitou muito o meu trabalho e tal, aqui é, eu, aqui o robozinho, olha só, ele vai conversando tudo de forma automática, então, aqui eu me apresentei, e aqui eu vou colocar aqui meu nome, por exemplo, como Pedro, tá? Pedro, beleza, vou enviar, coloquei ali, ó, e olha que legal a ferramenta agora aqui, ó, me pede pra mim passar o meu WhatsApp. Então, vou passar aqui o meu WhatsApp. Coloquei aí, ó, só dei uma borrada aí no meu número, tá? Então, olha que legal. Ele vai explicando pra pessoa tudo que ele pode oferecer, tudo que ele faz, vocês podem ver que aqui em cima vai aparecendo, digitando, é como se estivesse no WhatsApp, a pessoa conversando no WhatsApp, mas é no Typebot, que isso tudo tá acontecendo, essa automação aqui, ó, tá? Ele tá conversando, explicando tudo, tudo que a pessoa vai aprender, tudo que ela recebe, e, ó, com esse robô automático, você vai aprender a vender todos os dias, 24 horas por dia e tal, como eu falei, as vendas vão entrar sem mesmo, e tal, e tal, estar atendendo seus clientes no início, a finalização. Agora, é isso que você procura? Sim, né? Quem que não quer vender tudo de forma automática? Show, Pedro. Ele chama pelo nome, é show, Pedro. Você vai faturar muito. Ele vai continuar a conversação, ó. E, Pedro, essa é a oferta, mas, ah, tal, aí ele entra com uma escassez aqui pra o cliente adquirir, e olha que legal agora aqui, ó. Olha aí. Ele enviou aqui, pessoal, olha só. Ele enviou o link aqui, ó. Eu poderia até ir lá e tirar, mas eu vou deixar também o link aqui, porque a pessoa pode, de repente, clicar aqui. Se ela não clicar, ela vai abrir aqui, olha aqui, ó. Já abriu o checkout aqui, ó. Olha que legal. Checkoutzinho aqui, ó. Tá? Aqui ela pode preencher, já pode comprar por aqui mesmo, ó. Ela escolhe cartão, boleto, Pix. Ela escolhe aqui, tem os order bump que eu deixei já aqui embaixo. Ela clica em comprar e pronto, tá feito. Tá feito. Tudo certo. Tudo prontinho. Já funcionando aqui, tá? Eu vou pegar esse link agora aqui, vou enviar no meu WhatsApp pra mostrar como funciona no WhatsApp também. Muito bem, pessoal. Olha só. Tô com o celular aqui do lado pra mostrar pra vocês o seguinte. Aquela mensagem que a gente fez ali, toda aquela automação e como eu falei, quando terminava o nosso bot ali no Typebot, ele ia enviar uma mensagem lá no WhatsApp do cliente. Então, olha só. Já recebi aqui, ó. Olá, Pedro. Certinho. Olha só aqui. Eu de novo. Viu que legal essa automação, tá? Ele deixou uma mensagem aqui e o link aqui embaixo, tá? Mas vamos fazer mais um testezinho aqui, ó. Vamos clicar aqui, ó. E vou mostrar pelo celular agora como que funciona essa automação aqui. Olha aqui. Tá aparecendo aqui pelo celular. O celular é muito mais legalzinho, né? Aparece bem mais legal, ó. Tá ok. Coloquei aqui sim, aqui, né? E aí ele continua o fluxo, tá? Continua o fluxo aqui. Igual aquele que foi mostrado ali. Ele vai se apresentando e tal. Pede pra colocar o nome aqui. Vou colocar meu nome mesmo aqui, ó. Coloquei meu nome. Olha aí, ó. O meu número, né? E aí, como eu falei, ele vai conversando com a pessoa, vai explicando tudo sobre o teu produto ou o teu serviço, tá? Lembrando que você vai ter vários fluxos que você pode estar ganhando tudo pronto já pra você aí usar. E também você, claro, aprende a criar também do zero, né? Que é muito importante. E ele chama pelo nome e tudo. Tu tem aí integrações com várias plataformas hoje, né? Com o Typebot, integra com tudo, ó. Sim, né? Ele mandou o link e agora, olha aqui, ó. Já gerou pra pessoa o checkout, ó. No meu caso, já apareceu preenchido, porque como eu já deixei preenchido, né? Faço as compras, já apareceu preenchido aí. Mas, ó, check-out já apareceu aqui, ó. Tá? Pra pessoa já fazer a compra por aqui. E se a pessoa não comprar por aqui, por exemplo, eu vou fechar aqui agora, ó. Eu vou abrir meu WhatsApp. Vamos aguardar aqui que vai vir uma notificação aqui, tá? Olha aí, pessoal. Já chegou aqui, ó. Olá, Osmar, setinho. Olha aqui e tal. Ele tá aqui com o link de check-out. Digo, ó. A pessoa vai clicar aqui, ó. Tá? Já tá com o link de check-out. A pessoa clica no link e já abre aqui o check-out, ó. Já abre o check-out prontinho aqui pra pessoa, tá? Então, é bem bacana isso aqui, ó. Funciona de uma forma bem legal mesmo. Olha aí, ó. Então, o link prontinho aqui pra pessoa, tá? Muito bem, muito bem, pessoal. Então, espero que você tenha entendido aí, entendido, tá? E lembrando, lá na área de membros ali, quando você adquire esse treinamento com o curso aí, o robô automático tem vários vídeos sobre várias integrações. E o mais legal de tudo é que ele é vitalício. Ou seja, sempre vai ter atualizações lá. Você adquiriu, você sempre vai receber vídeos novos, atualizações novas. Surgiu uma integração nova do Typebot com alguma outra ferramenta, já vamos fazer vídeo e vai ser colocado lá na área de membros. Então, você sempre vai ter tudo muito atualizado aí pra sempre, tá ok? Então, link tá na descrição do vídeo aqui, tá? Pra você testar esse fluxo aqui e fazer a sua aquisição agora mesmo. Beleza? Grande abraço pra você que assistiu o vídeo até agora e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho